Mais uma música do meu trabalho, tenho certeza que você vai curtir aí, preste bem atenção nessa letra. Olha aqui, a gente só precisa de um tempo, talvez sentar e colocar as coisas no lugar, brigamos toda hora e a todo momento, agimos por impulso e falamos sem pensar. Vamos cuidar do nosso casamento, permanecendo assim, todo volta sem encaixar, separação só vai trazer tormento, mas o que Deus uniu, ninguém pode separar. O amor que a gente sente é tão profundo, verdadeiro, meio do coração, não existe mal algum que vai tirar a nossa paz, levar nossa paixão. Tô contigo, é pra sempre, nunca vai ser diferente, eu te disse assim, tô no altar. Você por mim, eu por você, em mil palavras vou dizer, a vida e depois do fim eu vou te amar. Olha aqui, a gente só precisa de um tempo, sentar e colocar as coisas no lugar, brigamos toda hora e a todo momento, agimos por impulso e falamos sem pensar. Vamos cuidar do nosso casamento, permanecendo assim, todo volta sem encaixar, separação só vai trazer tormento, mas o que Deus uniu, ninguém pode separar. O amor que a gente sente é tão profundo, verdadeiro, meio do coração, não existe mal algum que vai tirar a nossa paz, levar nossa paixão. Eu contigo é pra sempre, nunca vai ser diferente, eu te disse assim, tô no altar. Você por mim, eu por você, você por mim, eu por você, em mil palavras vou dizer, até depois do fim eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu contigo é pra sempre, eu contigo é pra sempre, nunca vai ser diferente, eu te disse assim, tô no altar. Você por mim, eu por você, em mil palavras vou dizer, até depois do fim eu vou te amar. Até depois do fim eu vou te amar. Até depois do fim eu vou te amar. Até depois do fim eu vou te amar.